Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E meu, quando a gente já tem comentado nos outros vídeos sobre os novos lançamentos da Samsung Ela não para, tá descendo um caminhão sem freio aí com a Samsung soltando aparelho um atrás do outro Mas é claro, ela já tem muito aparelho, né? Nossa, quantos aparelhos novos Não, só tá repondo a linha e a gente tem alguns vazamentos sobre o Galaxy M51 Tem o M31 também que a gente vai comentar mais pra frente quando sair mais coisa Mas o M51, que eu vou pegar o A50 aqui? A gente tem o A51, o que esse M51 quer entrar no meio? O que ele quer? Vamos comentar um pouco sobre ele Bom, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, se inscreve pra receber sempre conteúdo novo E é isso, se você quiser receber promoções também direto no seu WhatsApp, entre no nosso grupo no WhatsApp Não vem de falar que tá cheio depois não, vamos lá O M51, eu vou falar M51 pra não confundir aqui A linha M da Samsung, ela teve só o M30, eu acho que foi, era tipo mais barato Mas tinha um grande foco em bateria e tal Ele tipo, de todas as especificações, uma ele acaba sendo a melhor, entendeu? Tipo, ele se destaca em uma coisa só Provavelmente o M31 se destaca em bateria Você fala, ó, eu quero bateria, é o Power da Samsung A geração Power da Samsung é um desses modelos, provavelmente Então, vamos lá pro vídeo Tudo que tem aqui, por enquanto, é rumor Tá saindo, bastante coisa, vazando o render, vazando essas coisas, a gente sabe Muita coisa que vaza, quase tudo, é real, né? Muitas contas bem confiáveis Então, vamos lá comentar sobre esse M51 O design tá bem parecido com o nosso querido A51 A diferença é que ele vai ter três câmeras, não quatro câmeras Pelo menos, aparentemente, vai ser apenas três câmeras Assim, do mesmo jeito que vocês estão vendo Outra diferença, a câmera frontal na VDC aqui vai ser na lateral O que eu acho normal também, né? Essa é uma linha mais premium, seria a linha A mesmo A linha M seria Não que isso deixe o aparelho ser mais fraco, nada disso Pelo jeito, esse aqui vai ser o foco no desempenho O desempenho vai falar, ó, chegar com os pés na porta no desempenho Porque, realmente, as especificações que a gente tem aqui é parruda Bom, a tela dele é para ser uma tela de 6.5 polegados Uma tela bem grande, resolução Full HD com 396 pp É uma tela muito boa, aquela tela Full HD da Samsung Que vem bem bonitinha Que a gente gosta bastante Não sabemos se vai ser Super AMOLED E nem se vai ter leitor digital na tela Porque os renders mostram um leitor na parte de trás do aparelho Como é uma geração um pouco mais barata Pode ser que realmente tenha o leitor na parte de trás E muita gente ainda prefere o leitor na parte de trás do aparelho Do que na tela Porque vai ser uma tela AMOLED Vai ser uma tela muito cara se quebrar E a galera, ó, tá inteligente A galera até começou a assistir o canal Fala assim, meu, realmente eu não tinha pensado nisso Então, ó, fica ligado Você chegou agora aqui? Se inscreve aí, se inscreve aí, vai Bora lá Agora, por que eu falei do desempenho? O processador dele a gente ainda não sabe Mas, tudo indica que ele vai ter um processador da Qualcomm Não um processador da Samsung, o próprio Exxon A galera fica assim, meu, a Exxon, muita gente gosta da Qualcomm Não que o do Exxon seja ruim também Mas, Qualcomm pode ser alguma coisinha boa Por quê? Ele pode ter versões de 6 de RAM e 8 de RAM Cadê o 4 de RAM? Não tem, não tem É 6 ou é 8? É que é isso daí É bom ou é melhor ainda? Então, isso pode ser bacana Aí, versões 64 e 128 Então, ah, comprei o de 6 GB de RAM? 64 de mais aumento pra você Pode pegar 8 de RAM? 128 Você vai jogar, mas vai jogar muito Você vai instalar muita coisa aí Provavelmente, dê pra você colocar cartão de memória também E fica tudo certo As câmeras Câmeras de 48 megapixels A câmera principal, assim como a gente já tem no A51 E no outro da linha também A gente vai ter também O carregador rápido Com carregamento de 15 watts A bateria de 4.000 mAh O foco já não é bateria Porque o M30 tinha o quê? Tinha 5.000 mAh Então, era uma bateria aí, ó Elevada, vai, pro dia todo Nem esse aqui tem 5.000 mAh Mas, pô, 4.000 mAh Tá de bom tamanho Com desempenho 8 GB de RAM, 6 GB de RAM Vamos ver o processador que vai vir nisso aí E o preço também, né? Não adianta colocar tudo isso E o preço, ó Tá aqui com esse 20 Então, não Quero um aparelho que esteja lá embaixo Lá embaixo mesmo Ele vai contar com NFC Enfim, o resto tudo padrãozinho Bluetooth 5.0 E tudo mais Ele vai vir com Android 10 Mas, assim, tudo isso Rumores Câmera frontal de 32 megapixels O que é muito bom A Samsung tem caprichado bastante Nas câmeras frontais Assim como na câmera traseira Então, provavelmente vai ter a câmera ultra-wide Quer dizer, eu pulei aqui a parte das câmeras Nem falei tudo pra vocês Mas, uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, né? E uma de 5 megapixels pro sensor de profundidade Pra auxiliar no modo retrato ali e tudo mais Fica faltando uma câmera macro Mas, ninguém usa praticamente Então, tá um kit completinho É melhor ter do que não ter Mas, tá legal E no mais, seria basicamente isso Entrada pra fone de ouvido USB-C Os alto-falantes Leitor digital na parte de trás Comenta o que vocês acharam o design Não tem mais aquela coisa Que se lançou um aparelho A galera pega e fala Nossa, que aparelho lindo Quando você vê um negócio tipo Pô, peguei o A51 Bonitão Foi o primeiro que eu peguei Antes desse 20 A ter esse design aqui Com as câmeras aqui e tal Assim, bonitão Entre aspas, né? Que aparelho bonito mesmo Parece que era antigamente Cansava de vidro Assim, você pegava aquele aparelho E você falava Meu, o Honor 10 Que era Meu, põe uma foto aí Do Honor 10, editor, por favor Porque, meu O Honor 10 Era um aparelho bonitão mesmo Foi um dos primeiros Assim, que você via Falar É bonito Agora você fica olhando Todo dia pra aparelho Tudo igual Você fala assim Ah, é legal É bonito Mas não é Nossa, que aparelho Realmente incrível Então, a galera já tá Meio saturada Cadê? Cadê o design novo? A gente quer agora Só tela Mudar alguma coisa Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Assim que tiver mais informações Sobre ele Ou lançar esse aparelho Vocês vão ver aqui no canal Então, se você não tá inscrito Se inscreve Que você vai ver ele por aqui Vai ter vídeo dele aqui Com certeza Bom, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações De vídeos novos E é isso aí, galera Valeu!